Olá pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz de material para fazer slime E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no meu canal Deixar seu like, deixar seus comentários e é claro clicar no sininho para vocês receberem todos os vídeos novos que eu estarei lançando E eu também quero mandar um grande beijo para minha amiga Ana Luisa Um beijo para você e também é claro para todos os inscritos do meu canal Então vamos começar Pessoal, eu tenho outro vídeo aqui no meu canal de comprinhas de slime E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo e também nos cards aqui aparecendo aqui em cima Então agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz de slime Então, eu vou começar pela cola Que a cola é o item principal para formar uma slime Aqui essa cola que é da marca Walker E é de 1kg E a base dessa cola é base PVA E a base PVA é muito boa porque ela é mais pastosa E tem colas que são muito líquidas e não dá muito certo Não dá certo na velha para fazer slime, ela fica muito ruim Tipo, ela não forma consistência de slime, sabe? Eu fiz até um vídeo aqui no meu canal que eu fiz um slime de 1kg E esse slime de 1kg eu usei a marca Maxcola E esse slime ficou muito ruim porque a marca Maxcola é muito líquida E essa marca aqui, Walker, ela é muito boa Aqui eu também tenho essas tintas de cores neon Aqui tem 6 potinhos E cada potinho deles tem 15ml E a da marca F-Lex Eu achei muito linda essas cores Eu até vou mostrar pra vocês Vou tirar essa embalagem Pra vocês verem Ó, essa cor aqui que ela é vermelha Totalmente neon A cor verde, claro Laranjado Pink Ou rosa choque Azul escuro E o amarelo São muito lindas essas cores neon E eu vou fazer aqui o vídeo no canal de slimes neon Tipo, eu vou fazer uma minissérie aqui no canal De ir fazendo slimes neon De todas as cores Eu vou usar todas essas cores aqui Pra fazer cada slime Tem aqui também 3 frascos de água boricada Eu compro sempre de bastante Porque é difícil achar água boricada Aqui nas farmácias aqui da minha cidade Porque as pessoas ali estão comprando muita água boricada Porque como a slime tá na moda agora As pessoas compram muita água boricada Então eu já compro em bastante água boricada Cada frasquinho desse daqui Vem com 100ml Então eu tenho 3 E no total dá 300ml E essa marca aqui É da marca Pharmax É uma marca muito boa Na verdade, como eu disse aqui no outro vídeo Todas as marcas de água boricada São excelentes Tipo, não tem nenhuma Que estrague esse slime Que não ative Comprei também massa de EVA Pra mim fazer a Butter Slime E logo logo aqui no meu canal Eu vou ter esse vídeo Da pincelando a fazer a Butter Slime Essa cor aqui é uma cor laranjada e neon Eu achei ela muito linda Aqui tem estrelas metalizadas Eu achei muito fofo Essas estrelinhas aqui Tem de diversas cores Aqui em cima aqui Nessa embalagem aqui Tem na caixinha deles Tem todas as cores que vem Vem a cor branca Prata Dourada Verde Azul escuro E vermelho Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Como que são Esse potinho E eu vou mostrar as cores pra vocês também Olha Tem a cor branca Estrelinhas brancas Muito fofas Dourada Verde Verde escuro Prateada Azul escuro E a cor vermelha As minhas cores favoritas São a cor prata E a cor dourada E esse foi o vídeo Pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo E um grande beijo Um abraço a todos E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho